Já sei de tudo que você anda dizendo Que me namora pra encher seu tempo vago Que meus carinhos faz lembrar seu predileto Em meu calor você sente os seus apagos Desta maneira já sou palhaço duplo Que diverte a plateia sem ser pago Caio por terra todos meus sonhos e planos Você causou em minha vida um grande estrago Virei brinquedo de uma criança louca Que ao receber seu presente alegre chora Mas quando alguém lhe dá outro mais bonito Fica com pena de jogar o primeiro fora Vamos fechar as cortinas deste palco Nesta cena não quero mais ser otário Deixo de ser o palhaço da comédia Que você registrou em seu diário Foi o primeiro em sua alma inocente Quero ver quem vai provar o contrário Eu a quis muito, mas você preferiu outro Marquei a cor do inaugural do seu rosário Virei brinquedo de uma criança louca Que ao receber seu presente alegre chora Mas quando alguém lhe dá outro mais bonito Fica com pena de jogar o primeiro fora